Boa noite a todos, damos início a terceira sessão solene de 2022 da Câmara Municipal de Piedade, alusiva à entrega da distinção do mérito esportivo do município de Piedade. Convido a compor à mesa o excelentíssimo senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Dando continuidade à composição do Poder Legislativo Piedadense, convido para ocupar seus lugares em ordem alfabética os excelentíssimos senhores vereadores, Alexandre Pereira, Alex Pinheiro da Silva, Caio César da Silva Martori, Jefferson Donizete Cardoso, Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, Valdinei Aparecido Mariano Franco, convido a compor à mesa os excelentíssimos senhores Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal, Sérgio Luiz Moreira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade, Jorge Osako, da Associação Piedadense de Judô. Convido a se juntar ao plenário os homenageados desta noite, a senhora Kelly Mendes Abote. Agradeço a presença também da senhora doutora Derli, presidente da OAB. Convido agora a se juntar ao plenário, representando a equipe de bike Mimimi MTB, o senhor Marcos Roberto de Oliveira. Convido também o senhor Sérgio Yuki Murakawa. Sr. Rodrigo Augusto Moraes. Sr. Jorge Osako, por favor, para compor à mesa. Sr. Jorge Osako, por favor, para conferirです. Aprovado para pesca fodera. podem todos se assentar, por favor agradecendo agora a presença das autoridades senhor Gilmar Figueiredo, do Lar da Mônica senhor Diego Cleberton de Souza, chefe de gabinete senhor Emerson Vieira Pinto, secretário municipal de educação, senhor Álvaro Francisco Figueiredo Júnior ex-vice-prefeito, senhor Cláudio Pereira da Costa ex-vereador e ex-presidente da Câmara me perdoem, Cláudio Pereira da Silva ex-vereador e ex-presidente da Câmara Rodrigo Augusto Ruivo, jornal Tribuna Livre e também a Maria Aparecida Fávero Godinho representante do educandário Lar de Jesus aproveito este momento para agradecer ao excelentíssimo senhor Capitão de Rit, deputado federal que muito honrado e feliz com o convite para participar nesta noite, lamenta não conseguir estar presente por ter compromissos pré-estabelecidos em outra região do interior de São Paulo nessa mesma data e hora aproveito para também agradecer ao excelentíssimo senhor Rodrigo Maganhato prefeito municipal de Sorocaba que devido a compromissos anteriormente assumidos também não pôde estar aqui presente mas que muito nos parabenizou pela iniciativa. Agradeço agora o excelentíssimo senhor Daniel Vieira, prefeito municipal de Jumirim, que por compromissos já agendados também não pôde comparecer, mas nos enviou votos de congratulações e desejou grande sucesso nessa cerimônia. Passo a palavra ao senhor presidente. Boa noite a todos, essa presidência agradece a presença de todos e declaro aberta essa cerimônia, a cerimônia desta noite. Peço a todos que se levantem para imposição de respeito, atentarmo-nos à execução dos hinos nacional e do município. A CIDADE NO BRASIL PERSIDO PERSIDO Conseguimos conquistar o braço forte Em Deus te amo, com liberdade Desafie o nosso peito a própria voz Oh, pátria amada, oh, pátria, oh, salve a sal Brasil, o sol invenso, ai, o que? Já o povo de esperança, a terra abresce Sempre o conosco, sempre o sonho, o que? Já o povo de esperança, a terra abresce Diante que não proverá com ele, só Esmeres, forte, padre, confusso E o tempo do esperança, a terra abresce Oh, pátria amada, oh, pátria, oh, pátria, oh, pátria, oh, pátria Os filhos desse sol, espanhol, é gentil Pátria amada, oh, pátria, oh, pátria Os filhos desse sol, amada, oh, pátria Vamos lá, pátria amada, oh, pátria E o tempo do esperança Eternamente neste esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Volturas, ó Brasil, coronavírus Iluminando o som do novo mundo Lúvia dela, mais carinho e cor Teus insolvios e teus campos têm mais cores Vossos fortes têm mais vida Vossos fortes têm mais cores Ó Pátria amada, não vai dar um salto e salto Brasil, de amor, que aberto seja símbolo De um cavalo das vidas e escrevado Que te confere de novo dessa forma Faz tudo o que for é o passado Mas segues a justiça como a morte Verás que o fio teu não foja do mundo ou não E tem ninguém que te adora A própria morte É a alma, não vai dar um salto E todas as vidas, não vai dar um salto Os filhos têm mais cores Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto Onde é de Pátria amada, não vai dar um salto leitura de uma passagem da Bíblia. Levantem-se, por favor, para... Pações Marinhas, ouvi-me, povos distantes, preste atenção, o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome, fez de mim palavra, uma espada afiada, protegeu-me a sombra de sua mão, e fez de mim flecha, aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me, tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me, o Senhor, ele que me preparou, desde o nascimento, para ser seu servo, que eu recupere Jacó, para ele faça Israel unir-se a ele, aos olhos do Senhor, está a minha glória. Disse-me, ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Dando início às homenagens desta noite. Decreto Legislativo nº 57, de 30 de maio de 2022. Confere à senhora Kelly Mendes Zabotti, a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou, e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica à Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal nº 4.507, de 2017, autorizada a conferir à senhora Kelly Mendes Zabotti, a distinção do mérito esportivo do município de Piedade, pelas suas relevantes conquistas como jogadora de flag futebol. A distinção será materializada pela outorga de diploma, em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, a realizar-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 30 de maio de 2022, a Dilson Castanho, presidente, autor do projeto, vereador Alexandre Pereira. Kelly, 31 anos, nascida e criada em Piedade, no bairro Sarapuí dos Antunes, onde morou por 25 anos. Atualmente casada, reside no Altos da Liberdade. Fisioterapeuta cujo maior hobby é jogar flag futebol no time local, o Piedade e Rainus. Filha dos agricultores Rita e Marco, Betinho, é mais conhecida como filha do Betinho que sempre jogou bola, pois ainda joga. Família de três irmãos sendo a única mulher. O contato com o esporte aconteceu já muito nova, assistindo seu pai, que sempre esteve em piedade, jogando futebol em campeonatos nos bairros e na cidade. Posteriormente, seguia seu irmão mais velho, profissional no futebol, porém de breve carreira. O irmão caçula sempre esteve em meio ao futebol também. Mãe, pai e irmãos, todos sempre apaixonados pelo esporte. Brinca ainda que quer ver sua mãe jogando flag com o time. A prática do esporte só acontecia em ambiente escolar. Quando enfim passou a residir na cidade, pôde ter contato com outros esportes e em 2016 conheceu o flag, após realizar uma seletiva. Foi um tanto estranho, nunca tinha ouvido falar e nem sequer tinha pesquisado sobre o flag. Mas a facilidade e a paixão pelo esporte, sempre presentes, contribuíram para a prática. Desde então não parou mais. Em 2016 teve início no flag futebol. Em 2017 teve a primeira participação em campeonato, onde ficou no quinto lugar no campeonato paulista. Em 2018, o campeonato paulista, campeã do Caipirabol, campeã do Sampabol, destaque esportivo na festa de esporte em 2018. Em 2019, campeonato paulista, bicampeã do Caipirabol, MVP, destaque ofensivo, vice-campeã do Sampabol, Balbanberg, Women's Flag Football Experience, participação das jogadoras da seleção brasileira e das jogadoras dos Estados Unidos. Sexto lugar, com MVP ofensivo no jogo Rainus contra os Estados Unidos. Em 2022, campeonato brasileiro de flag futebol, campeã sudeste, MVP, destaque ofensivo. Chamo o vereador Alexandre Pereira para a entrega da distinção do mérito esportivo do município de Pedade, a senhora Kelly Mendes Abote. Antes da entrega, o convidado, nosso homenageado, Rodrigo Augusto Moraes, está chegando agora. Obrigado. Obrigado. Cumprimento o senhor presidente Adilson Castanho, a qual cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento o Sérgio, presidente da CIP, a qual cumprimento as autoridades presentes, cumprimento o nosso prefeito, excelentíssimo prefeito-geral do Pinto de Camargo, qual cumprimento a todos presentes no plenário e os que nos acompanham através das redes sociais. A todos, boa noite. Honrado nesta noite em poder participar da terceira sessão solene de 2022, onde, nesta noite, nós vamos homenagear os destaques do esporte no município. Pelo nosso regimento, só podemos homenagear dois atletas, né, por ano, e teremos outras ocasiões e, com certeza, outras pessoas também serão homenageadas. E uma das homenageadas nesta noite, a senhora Kelly Mendes Arbote, fisioterapeuta, casada com Eduardo Arbote, e filha do meu amigo Betinho, ao qual jogamos futebol há muitos anos, aí, às vezes, adversário, às vezes a favor. Fui campeão varzeano pelo Vila Olinda, Betinho era o técnico. Então, também um grande destaque no esporte do nosso município. E mais feliz ainda nesta noite, a gente está homenageando a Kelly por se tratar de uma mulher. E a gente sabe as dificuldades que a mulher enfrenta, né, a quantidade de afazeres que a mulher tem. A Kelly, como eu disse, fisioterapeuta, e nós, da área da saúde, né, Kelly, sabemos o que nós passamos nesses últimos dois anos em relação à pandemia. E, meio a tudo isso, ela conseguiu achar um tempo para se dedicar ao esporte, e mais que isso, foi destaque no esporte ao qual ela praticou. Então, acredito que seja muito justa a homenagem que nós vamos prestar nesta noite. Hoje estamos homenageando a senhora Kelly, mas que essa homenagem se estenda a toda a sua equipe, a todas as mulheres, né, que batalham pelo seu lugar no mundo, que vencem pela sua garra, pela sua coragem, e que têm forças para encarar os desafios múltiplos que a vida oferece, e que ainda conseguem achar um tempo para o esporte. Parabéns, Kelly, parabéns a toda a sua equipe, pelos resultados alcançados, pela divulgação desse esporte, que era pouco conhecido, confesso que eu também não conhecia, passei a me interessar. Tenho certeza que essa homenagem para você vai incentivar que outras meninas, que outros meninos, que outras mulheres, que outros homens participem mais desse esporte, que vem elevando o nome da nossa cidade em toda a região. gostaria também de dar os parabéns ao Eduardo, porque tenho certeza que sem o apoio dele, isso não seria possível, né, é importante o apoio da família, então meus parabéns ao Eduardo, parabéns também à diretoria do esporte, né, o nosso diretor Augustinho hoje não está presente, porque está dando aula, ao nosso secretário Emerson, enfim, parabéns a toda a equipe, a qual vem elevando o nome da nossa cidade e já anunciando, né, Kelly, em agosto, final de agosto, teremos a Copa Brasil de flag no nosso município. Os olhos do país estarão voltados para piedade. Então, parabéns, Kelly, parabéns a todos e muito obrigado. 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 Boa noite a todos. Estou imensamente feliz pela indicação, por esta homenagem. Aqui tem muita dedicação, paciência e muita persistência. E nada do que está acontecendo aqui hoje seria possível se não tivesse a dedicação de todo o meu time, que ali estão uma galerinha. Um time formado por mulheres, onde lutamos diariamente contra as adversidades, mas como o próprio nome já diz, Rainu, o cão alado, valente, que reluta a não se entregar. E esse é o meu time. Parabenizo também o autor do projeto, Alexandre, projeto este, que gera incentivo para a prática do esporte e a se dedicar a ele. Sabemos da importância que o esporte tem em formação do homem e da vida em sociedade. E é um grande instrumento para educação e fonte de saúde. Agradeço ao meu esposo Eduardo por ser o meu maior incentivador. aos meus pais e ao meu irmão por estarem sempre na torcida, sempre que possível. Agradeço aos nossos técnicos por nos dar todo o suporte para que nós podemos evoluir a cada dia como um time. Aos nossos patrocinadores e apoiadores por confiar no Rainus e querer seguir com a gente. E a todos vocês que estão aqui, meu muito obrigado. Decreto Legislativo número 58 de 6 de junho de 2022. Confere à equipe de bike Mimimi MTB a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal número 4.507 de 29 de junho de 2017, autorizada a conferir à equipe de bike Grupo Mimimi MTB de Piedade a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. pelas suas relevantes conquistas na modalidade esportiva. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade a realizar-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional de Esporte. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade 6 de junho de 2022 Adilson Castanho presidente autor do projeto vereador Valdinei aparecido Mariano Franco. Piedade é exemplo nacional na prática esportiva de bike tanto para lazer entre amigos e familiares quanto no sentido de competição de rendimento. Nosso município já promoveu diversos campeonatos inclusive alguns em nível internacional. A prática do ciclismo une gerações promove a solidariedade e revela detalhes geográficos do nosso município muitas vezes desconhecidos para os próprios moradores. Definitivamente o ciclismo já é uma marca de piedade. Composto pelos ciclistas Adriano Lemes Flávia Paes Bueno de Camargo Laine T.M. Misotti Marcos Januário Pinto Filho Marcos Roberto de Oliveira Regiane Barros Valdilei Patrick Mariano Franco e Vanessa Cristina Vieira o grupo Mimimi MTB de Piedade foi ainda mais longe e deixou uma marca a ser admirada pela contemporaneidade e pelas gerações futuras completou a rota das capelas de piedade. Em um feito histórico consagrou-se a primeira equipe a completar essa rota compreendida em 255 quilômetros passando por 45 igrejas e capelas urbanas e rurais no município de Piedade. Além da prática esportiva esse feito revelou por meio de registros fotográficos a beleza natural do nosso município trilhas vegetação rios e picos íngremes compreendendo em sua extensão um total de 7.700 metros de elevação altimétrica. Como não bastasse a equipe ainda teve outras realizações como visitas à Floresta Nacional de Ipanema a Pedra Rachada a Cachoeira Paraíso em Peruíbe descida da Serra do Mar e o Rali do Zentão 200 quilômetros em 24 horas pedalando diante das dificuldades geográficas do relevo de Piedade Mas para o grupo nem tudo é competição uma vez que promove passeios locais onde pessoas de todas as cidades podem participar e desfrutar de momentos saudáveis e agradáveis entre familiares e amigos O lema do Mimimi MTB de Piedade é Apaixonados por Bikes e Paisagens Promovendo a Inclusão Social por Meio do Esporte Chamo o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco para a entrega da distinção do mérito esportivo do município de Piedade à equipe de bike Mimimi MTB neste ato representada pelo senhor Marcos Roberto de Oliveira Valeu mano Celicíssimo senhor presidente Adilson Castanho Boa noite Senhor Sérgio Boa noite Prazer particular para mim em revê-lo Você faz parte da nossa história e você sabe Prefeito Geraldinho Boa noite Senhor Sérgio Vou até pronunciar aqui lembro que para mim não errar Desculpa Senhor Jorge Rosaco Seja bem-vindo Adonte Nobres Vereadores População aqui presente População aqui nos acompanha pelas redes sociais Funcionários da casa Primeiro antes de falar do Mimimi queria aqui parabenizar o senhor Sérgio Buracau pela homenagem recebida Deputado Rodrigo Moraes Seja bem-vindo Seja bem-vindo aqui Quero neste momento significativo enaltecer o grupo Mimimi MTB de Piedade Formado pelos ciclistas aí eu gostaria se fosse possível o pessoal aí que estão aí não puderam vir todos aqui o Marcão está representando se puder só levantar rapidinho se puder só levantar rapidinho para o pessoal aí identificar vocês tá bom vou falar nome nome por nome aqui a Vanessa a Regiane o Leio o Adriano Adriano tem que subir na cadeira para enxergar ele a Flávia a Laine o Marquinhos não chegou ainda e o Marcão aqui presente essa é a equipe Mimimi MTB sejam bem-vindos à Câmara Municipal bom queria dar os parabéns para vocês pela garra pela coragem de bater recordes e superar desafios eu gostaria de destacar aqui em especial um ato de grandeza da equipe Mimimi pois mesmo tendo toda a capacidade de completar a rota das capelas em tempo recorde fizeram questão de dividir o desafio em algumas etapas mostrando principalmente aos ciclistas iniciantes que todos são capazes de cumprir esse grande desafio sem dúvidas essas são virtudes de verdadeiros vencedores tá não é fácil a rota das capelas não eu tive com o pessoal do Mimimi aqui uma parte o prefeito também esteve junto acompanhando aí naquela simples subida até a festa colipague do caqui eu tive que empurrar a bike em duas subidas lá o prefeito empurrou uma também não é fácil não é difícil essa tarefa de vocês aí e foi com essa vontade gigante de vencer seus próprios limites que esse grupo fantástico se tornou o primeiro a completar a rota das capelas de piedade um marco histórico deixado a gerações futuras sei que enfrentaram muitas dificuldades principalmente no aspecto de logística se não fosse o apoio de grandes amigos e empresas da bike aqui também destaco o prefeito municipal parabéns pelo apoio ao esporte cada vez mais talvez não teriam conseguido ou conseguido com mais sofrimento mas apesar de todas as dificuldades atingiram a meta traçada e por isso aqui eu peço licença para agradecer de maneira especial ao pessoal aí da Eber Bikes aqui eu gostaria de saudar também aproveitar o cara que eu considero o meu irmão o Eber que nos deixou em função da ocasião da pandemia da Covid-19 é um grande esportista que com certeza o espírito dele está junto com a gente aqui nesse momento então gostaria de saudar ele e agradecer ao pessoal da Eber Bikes pelo apoio assim como nosso parceiro que está presente o Neto galera da Super Bikes por estar apoiando sem isso não dá para seguir ou então vai com mais dificuldades essa casa de leis nesta solenidade faz sua justa homenagem a esse grupo de guerreiros e guerreiras por meio de decreto legislativo apresentado por este vereador mas que foi aprovado por todos os nobres pares aos quais eu faço questão aqui de agradecer cada um aqui com todo o carinho parabéns pessoal muito obrigado orgulho de vocês e aí e aí e aí E aí Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, poder executivo, legislativo, convidados especiais para essa noite única e especial na vida dos ciclistas. Mas eu posso dizer que sou um deles, sou privilegiado. Comecei a pedalar na pandemia. Quem imaginava um locutor trabalhando eventos, de repente parou tudo. E aí a minha esposa e o Grupo Mimimi me convidou para participar de uma atividade que eu achei que seria diferente para mim. Mas não é impossível, porque tudo é possível quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente vai em frente. No Grupo Mimimi, que eu me integrei, eu escolhi esse grupo como amigos. Porque vai além do pedal. Nós praticamos pedais semanalmente, muitas vezes dois, três, quatro pedais na semana. E tem alguns pedais até de terça-feira, que é ardido, gente. Nós procuramos, eles procuram levar a gente. Por isso que é Mimimi, só reclama, reclama, mas vai. Pedais com muita altitude. Piedade, vocês conhecem Piedade, sabem que Piedade não tem lugar plano. Só a Marginal, olha lá, hein. Saiu da Marginal para qualquer lugar que a gente vai em Piedade, é muita subida. E aí veio o convite para que a gente pudesse fazer esse pedal. Bora lá, galera. Bora lá, vamos lá. Só que são 255 quilômetros. 45 capelas. Por onde começa isso aí? Nossa, você vai por aqui, vai por ali, sobe aquela montanha, aquela outra, aquela outra, aquela outra, aquela outra. Peraí, parou? Não. Tem mais montanhas pela frente. 7.700 de altometria. Muito mais do que o caminho da fé, que o pessoal conhece, que é da Aparecida do Norte. Então, gente, eu posso dizer para vocês, que para mim é uma honra especial representar esse grupo. Mas a honra não é só minha. É de vocês que estão aí comigo, que me deram essa força. Eu passo essa mesma energia, essa mesma propagação dessa homenagem feita hoje, a ferida aqui. Para vocês, cada um do grupo. Nós somos em oito ali, né? Hoje está faltando marquinho aqui, mas os demais estão todos aqui. Então, é para vocês, com vocês, que nós fazemos isso aí. E eu acredito que, através do mimimi, não são só esses ciclistas que nós pensamos, mimimi são só esses. Não, nós somos mais de cem. Nós fizemos já pedais com cinquenta, sessenta, setenta ciclistas. Pedais que nós fizemos para Colipag do Caqui. Chegou com as duas lojas, né? Com o Neto, que está aqui presente. E também com o Eber. Chegamos a reunir quinhentos ciclistas em duas semanas. Encheu a rodovia de ciclistas. Então, a gente propaga o Pedal em Piedade. A gente quer convidar vocês também, que, como eu, que começou há dois anos atrás, conseguiu tudo isso aí. Então, a gente não é alienígena, não. Somos seres humanos mortais. Podemos, sim. É difícil, é difícil. Mas a gente começar aos pouquinhos, a gente chega lá. Eu quero agradecer às pessoas que, sem elas, a gente, de forma alguma, não atingiria essa rota. A rota, ela tem os nomes, assim, tão importantes na vida da gente, que é o trecho da inspiração, o trecho da meditação, o trecho da perseverança, o trecho da iluminação e, para terminar, o trecho da graça. Quero agradecer, gente, a vocês, Grupo Mimimi, por acreditarem no Pedal de Piedade, no esporte. E nesse dia de hoje que nós comemoramos essa data tão festiva, eu comemoro também o meu aniversário. E, ao mesmo tempo, tenho certeza que o Padre Luciano também está lá, hoje, no Sagrado Coração de Jesus, falando também do Mimimi lá. Porque é uma coisa, assim, tipo, que envolve capelas, padres, ciclorotas, Mimimi e uma energia muito boa que, olha, a gente sabe que a gente não consegue sozinho. É apoio em cima de apoio. Vou citar alguns nomes aqui. Meu querido Neto, obrigado por ter acompanhado a gente com o carro ali. A gente sabe que pode acontecer algum acidente de percurso. Vocês se preocuparam com a gente, né? Então, eu quero agradecer também o pessoal, o Eliezer, o seu Abel, que participaram também. Uma semana sim, uma semana não, ali, estando junto com a gente também, Superbike, Caberbike, juntinho conosco. Não posso deixar de esquecer também de cada participante dessa turma aqui, que é maravilhosa. O ciclorotas, quero agradecer o apoio da Marilda, quero agradecer a cada membro, que se a gente falar de todos, são muitos. Mas já foi citado hoje aqui a vocês, tá bom? Então, eu estou aqui hoje, mas eu acho que outras pessoas deveriam estar aqui no meu lugar. Como hoje, a menina ali recebeu homenagem, sexo feminino, né? E a mulherada pensa que é fraca? Não. No nosso grupo lá, tem umas mulheres que pedalam muito mais que os homens, tá? Então, é com vocês, mulheres também, que a gente também faz esse país e faz a catraca girar, tá bom? Uma salva de palmas para o Mimimi MTB. Obrigado, obrigado, gente. Tá aqui, ó. 007. Eu sou ciclista 007. Quem vai ser o 008, 009? E cada pessoa que completar a Rota das Capelas, 45 capelas, 7.700 de autometria, vai ganhar um diploma de honra ou mérito por terminar a Rota das Capelas. Quero ver muitas pessoas passando por aqui, não só pedadenses, mas pessoas de todo o estado de São Paulo, fora do estado e até fora do Brasil, tá bom? Obrigado. Decreto Legislativo nº 50, de 13 de dezembro de 2021. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão benemérito ao Sr. Sérgio Yuki Murakawa, pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 13 de dezembro de 2021. Adilson Castanho, presidente. Autora do projeto. Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sérgio Yuki Murakawa, brasileiro nascido em Piedade em 8 de outubro de 1955. Filho de Paulo Kyoiti Murakawa e Alta Rodrigues Murakawa. É casado com Márcia Kaori Murakawa, pai do casal de gêmeos, Paulo e Fernanda Murakawa e avô do Lucas e da Alice. Iniciou sua carreira profissional em 1972 como almoxarife na extinta cooperativa de eletrificação rural de Itapiraí, CETERTE. Em 77, foi admitido como balconista na automecânica Sorocaba Automec, filial de Piedade, onde chegou ao cargo de gerente administrativo. No ano de 84, foi para a empresa Neucir Nardelli LTDA, onde desempenhou o cargo de gerente de vendas na área de implementos agrícolas. Em 23 de setembro de 87, deu início a sua primeira empresa, a Sprom Comércio e Serviços de Produtos Metálicos, no ramo da indústria metalúrgica, com quatro funcionários e tendo como principal cliente a ECIL METTECH. Após alguns anos, a Tubocraft, indústria e comércio de tubetes, veio agregar a carteira de principais clientes, parcerias que perduram até hoje. Sua segunda empresa foi criada em 18 de junho de 2003, com a razão social de Kiyosai Comércio e Serviços Metálicos LTDA. Também opera no ramo metalúrgico e tem atualmente como seu principal cliente a Vesuvius Company, multinacional com sede aqui em Piedade. A ESPROMET, Produtos Metálicos, é a sua terceira empresa, aberta em 3 de outubro de 2008 e também atua no setor metalúrgico. Seus principais clientes são a ECIL Sistemas de Medição e Controle e a Vesuvius Company. Atualmente, exerce o cargo de diretor-presidente das três empresas, as quais são administradas por seus filhos. No âmbito social, desde o início dos anos 2000, vem exercendo diversos cargos no Educandário Lar de Jesus, entidade onde são desenvolvidas atividades de reforço escolar e formação dos jovens piedadenses. Nos anos de 2001 e 2002, participou ativamente na divulgação da RDM, Leucodistrofia Metacromática, uma terrível doença que infelizmente ainda não tem cura, através da venda de camisetas e organização de eventos para arrecadar fundos para pesquisa científica. Membro da Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, desde o ano de 2017, único hospital de nossa cidade onde, além dos serviços médicos hospitalares, também é desenvolvido um excelente trabalho social a todos os necessitados. Diretor segundo tesoureiro do Lar da Mônica, desde agosto de 2019, esta entidade presta relevante serviço no acolhimento de proteção e amparo a crianças e adolescentes vulneráveis de nossa cidade. Na Associação Comercial e Industrial de Piedade, a CIP, foi secretário na gestão de Vicente Pereira entre 2004 e 2006, tesoureiro na gestão de Gilmar Figueiredo de 2006 a 2008, período em que coordenou a construção da nova sede da entidade. Assumindo a presidência da Associação de 2008 a 2012, inaugurou a nova sede da entidade e construiu o prédio onde hoje está instalado o auditório Helmut Schneider, a sala de recepção, o refeitório e o setor de arquivos da entidade. Já no esporte, a judoca faixa preta segundo Dan, tendo iniciado nessa arte marcial em 1961, no antigo caicã do centro da cidade de Piedade. Foi aluno do mestre, Jorge Osako, a quem auxiliava nas aulas de judô. Durante muitos anos exerceu o cargo de tesoureiro da entidade e participou ativamente da construção da atual sede da Associação Piedadense de Judô, executada no sistema de mutirão. Em 1990, assumiu como delegado regional da Federação Paulista de Judô, cargo em que permaneceu até o final do ano 2000. Participou como chefe da Delegação Paulista de Judô em diversos campeonatos nacionais, oportunidades em que teve o prazer de presenciar grandes conquistas do judó com as paulistas, trazendo inúmeros títulos de campeão brasileiro. Nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, foi um dos indicados pela Federação Paulista de Judô para participar como dirigente da entidade nessa Olimpíada, ocasião em que foram medalhistas os brasileiros Aurélio Miguel e Henrique Guimarães, ambos atletas integrantes da equipe da Federação Paulista de Judô. Nos anos 90, foi agraciado diversas vezes pela Diretoria de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura Municipal de Piedade, como destaque esportivo devido à sua atuação no judô em âmbito nacional. Chamo a vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva para a entrega do título de cidadão benemérito ao senhor Sérgio Yuki Murakawa. Senhor presidente desta casa, vereadora Dilson Castanho, na sua pessoa cumprimento todos os nobres vereadores aqui presentes, quero aqui também cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Piedade e dizer que o senhor é muito bem-vindo, bem-vindo sempre nesta casa e tem todo o nosso apoio e admiração. Cumprimentar também o senhor Sérgio Pereira, presidente da CIP, o senhor Jorge Osaco, também, da Associação Pedadense de Judô. Cumprimentar aqui o público presente, amigos, amigas, na pessoa do meu marido, Cláudio. Cumprimentar os funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. em especial, dar um boa noite e dizer, né, do nosso prazer em homenagear vocês, Marcos Roberto, que já tem, vem trilhando tantos caminhos e agora mais um, e nós só podemos parabenizar a sua equipe, mimimi, MTB, na sua pessoa. Também, a Kelly Mendes Zabotti, nossa atleta símbolo, né, a nossa representante aqui, uma mulher, e não somente ela, como a equipe em que ela participa, também vem, vai levando o nome de Piedade por aí afora. Cumprimentar e dar boas-vindas também ao nosso deputado estadual, Rodrigo Moraes, e agradecer também a sua participação sempre aqui no nosso município. E agora, a falar do meu grande amigo Sérgio Muracal, fico emocionada, mas eu quero dizer da minha honra, não só minha, mas desta casa, em homenagear uma pessoa com um humanismo ilimitado, com uma vontade de servir ao próximo e à sociedade e que os seus olhos brilham ao saber e ao participar de uma conquista da nossa cidade. Além de um grande empreendedor, um líder, ele tem algumas, ele reúne em si características mais do que pessoais. Um amigo incomparável nas alegrias e nas tristezas. Um homem sensível, corajoso, um consenso de justiça acurado, ético, grande mediador, dedicado, caprichoso, visionário, mas sobretudo participativo e solidário. Precisamos de pessoas assim, que têm orgulho de nascer, viver, construir e participar de uma sociedade e fazer o bem para ela. E você é uma pessoa dessa forma que eu estou descrevendo. Uma pessoa que sonha sonhos impossíveis, mas eles se tornam possíveis porque eles são realizados. e mais, os sonhos continuam a pertencer na sua realidade e ajudam as outras pessoas a conquistar e concretizar planos, planos de vida. Tenho certeza que a nossa população tem um privilégio muito grande de conviver com você e no seu tempo. Eu, que muitas vezes nossos caminhos se cruzaram também, por que não dizer nossos quintais, através dos nossos vizinhos nós conseguimos cruzar. Nós que muitas vezes tomamos banho e aprendemos a nadar no rio Pirapora, nós que muitas vezes estivemos juntos ali nas grandes decisões para o nosso município, para mim foi um grande aprendizado e eu só posso agradecer. E desejamos que esta homenagem seja um símbolo da nossa gratidão, do nosso reconhecimento e da nossa admiração. Sérgio Yuki Murakawa, um homem que preza a família. E eu sei o quanto você deve estar sentindo a falta da sua mãe neste momento, mas ela está aqui, perto dos seus. Porque quem conhece sabe o homem que você é. muito obrigada e eu tenho a honra de entregar essa homenagem a você. Obrigada. tchau. Obrigado. 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 Obrigado ao nosso querido prefeito Geraldinho, saúdo todas as autoridades presentes. Boa noite a todos. Inicialmente, meu agradecimento à vereadora Maria Vicentina pela indicação do meu nome para receber o título de Estadão Benemérito e a todos os vereadores que aprovaram essa honrosa homenagem. Meus amigos, muitas vezes confundem solidariedade com benemerência. Solidariedade é quando o indivíduo dô uma roupa, um prato de comida ou uma ajuda ao mais necessitado. O que não deixa de ser louvável, mas isso é um ato de solidariedade com a solidariedade com o seu semelhante. Já a benemerência é muito mais profunda e é praticada todos os dias através da dedicação e dos esforços que o indivíduo faz em um ato de filantropia, sendo por intermédio de uma entidade social, de um ideal esportivo ou de um serviço voltado para a área de saúde, entre tantos. hoje, aqui presente, temos diversos exemplos de benemerência que é praticada através dos dirigentes de algumas entidades de nosso município, como é o caso dos membros que compõem a direção do Lar da Mônica, entidade voltada ao acolhimento de proteção e amparo à criança e adolescentes vulneráveis de nossa cidade. Dos diretores e voluntários do Educandário Lar de Jesus, que prestam exemplar trabalho de reforço escolar e formação dos jovens piedadenses. Da diretoria e voluntários da nossa querida Santa Casa de Misericórdia de Piedade, que atende indistintamente a todos que necessitam de um serviço médico. da diretoria e voluntários da Associação Piedadense de Judô, que têm suas portas abertas a todos que querem aprender esta modalidade esportiva, independente se pode pagar ou não a sua mensalidade. da diretoria e da Associação Comercial de Piedade, que presta seus relevantes serviços com o intuito de alavancar o nosso comércio e, consequentemente, proporcionar novas oportunidades de emprego à nossa população. Faço questão de salientar que todos os diretores e voluntários das entidades citadas trabalham sem receber qualquer remuneração, trabalham por um ideal, nada mais que um ideal. Fiz questão de citar essas entidades, pois entendo que a honraria que hoje estou recebendo devo compartilhar com as mesmas, porque foi através delas que consegui praticar a benemerência, que culminou na indicação do meu nome para ser agraciado com o título que hoje honrosamente recebo. Também quero agradecer à minha família pela compreensão de tantos momentos que me ausentei junto a eles, quando estava empenhado em prol do trabalho social desenvolvido pelas entidades das quais pertenço. Este título de cidadão benemérito, eu dedico à minha família, aos meus amigos e a todos que, de uma forma ou de outra, foram beneficiados com o meu trabalho voluntário. Boa noite e muito obrigado pela homenagem. Boa noite e muito obrigado pela homenagem. Decreto Legislativo nº 53, de 18 de abril de 2022, concede o título de cidadão piedadense ao Sr. Rodrigo Augusto Moraes. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. Rodrigo Augusto Moraes, pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 18 de abril de 2022. Adilson Castanho, presidente, autor do projeto Alex Pinheiro da Silva. Nascido em Itu, aos 13 de setembro de 1984, desde a mais tenra idade, Rodrigo Moraes foi ensinado a olhar as pessoas e o mundo com um olhar social e cristão. Filho de político atuante, o deputado federal missionário José Olímpio e de Elizabeth Aparecida Silveira Moraes, Rodrigo é o primogênito e irmão do publicitário José Olímpio Jr. De infância humilde, porém cercada de amor e bons ensinamentos, Rodrigo teve uma adolescência dedicada aos estudos e aos primeiros passos na política. Ainda muito jovem, tornou-se o fiel companheiro de seu pai, atualmente com quase 30 anos de vida pública em movimentos comunitários, sociais e partidários. Anos depois, quando entrou para a faculdade de Direito, Rodrigo assimilou experiências adquiridas com seu pai e outros políticos respeitados aos ensinamentos sobre gestões públicas e políticas e passou a participar de movimentos políticos estudantis entre jovens universitários. Atualmente, aos 30 anos de idade, Moraes atua profissionalmente no ramo comercial, formado em Direito, casado com Débora Regina Moraes, missionário cristão atuante e um destaque no campo político, tendo sido eleito o deputado mais jovem nas eleições de 2010, com quase 125 mil votos, oriundos de quase todos os municípios do Estado. Em 2014, foi eleito com 153.740 votos e, em 2018, reeleito novamente, com o desafio de continuar defendendo a família, buscando sempre apresentar projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população. Rodrigo tem atuado na Assembleia Legislativa de São Paulo em defesa do social, da saúde e da educação. Além desses esforços, o parlamentar sempre atuou na Comissão de Fiscalização e Controle, cuja missão é fiscalizar os atos da administração direta ou indireta do Estado e das empresas concessionárias de serviços públicos, nos termos da legislação pertinente, a fim de verificar a regularidade, eficiência e eficácia de seus órgãos no cumprimento dos objetivos institucionais, além de opinar sobre proposições relativas à tomada de contas do governador e comunicação do Tribunal de Contas sobre ilegalidade de despesa decorrente de contrato. O Sr. José Olímpio Silveira Moraes, também há de ser homenageado hoje, não pode estar presente, mas faremos a homenagem e o vereador fará a entrega dos títulos ao Sr. Rodrigo. Então, seguindo, Decreto Legislativo nº 56, de 2 de maio de 2022, concede o título de cidadão piedadense ao Sr. José Olímpio Silveira Moraes. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. José Olímpio Silveira Moraes pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 2 de maio de 2022. Adilson Castanho, presidente, autor do projeto, vereador Alex Pinheiro da Silva. José Olímpio nasceu em 11 de dezembro de 1956, pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, casado com Elizabeth Moraes, pai de dois filhos, Rodrigo Moraes e José Olímpio Moraes Jr., empresário e bacharel em Direito, tem uma carreira política bem-sucedida e reconhecida por sua atuação em prol do social e da classe menos favorecida de onde também veio. Mas sua história de vida não começou do topo. Nascido na cidade de Itu, passou a maior parte da infância e adolescência num bairro humilde, conhecido à época por Pirapitingui, que depois de um processo de urbanização iniciado por ele próprio, passou a se chamar Cidade Nova, nome dado pelo projeto que apresentou enquanto vereador daquela cidade. Conforme crescia junto aos quatro irmãos, aperfeiçoava-se profissionalmente, dividia seu tempo entre estudos e trabalho, inicialmente vendendo doces para ajudar o sustento da família, tornando-se taxista tempos depois. Em seguida, ingressou ao ramo comercial, tendo montado um armazém com seus irmãos. Nessa mesma época, as inúmeras histórias de vida e necessidade que eram contadas no balcão do armazém da família Moraes, chamavam a atenção do jovem comerciante José Olímpio, que passava dias pensando em uma forma de aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Foi então que teve início o sonho de entrar para a política e escrever uma história pública íntegra e dedicada aos mais humildes. Sonho esse que não tardou a se realizar. Era 1982, quando, tendo sido eleito pela primeira vez, dividia seu tempo entre o comércio e a política local. Em sua atuação como vereador, destacou-se na luta pelos direitos sociais e, como prova de competência e lealdade perante os hituanos, foi reeleito duas vezes. Após três mandatos de muito trabalho e sucesso na cidade de Itu, seu nome, projetos e atuação começaram a se espalhar pelo Estado, até chegar à capital paulista. Foi então que o vendedor de doces, então vereador, teve a feliz surpresa de ser convidado pelo prefeito de São Paulo para assumir o cargo de subprefeito da região Guaianazes, zona leste da capital. Frente à nova função, provou mais uma vez ser um político diferenciado, investindo em benfeitorias sociais com o objetivo de melhorar as vidas das pessoas indistintamente. Assim, até hoje, moradores daquela região demonstram gratidão em suas visitas. Em 1999, assume seu primeiro mandato de vereador como suplente na capital paulista, sendo reconduzido ao cargo no ano seguinte, desta vez eleito com mais de 30 mil votos. Após breve pausa para dedicação à família, o desejo de realizar ainda mais para o povo paulista volta a ascender em José Olímpio a chama da política e, em 2008, é novamente eleito vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Tendo sido eleito com mais de 160 mil votos, deputado federal pelo Estado de São Paulo em 2010, deu início ao mandato no ano seguinte, ampliando seus compromissos sociais em prol dos mais necessitados, com ações como casamento comunitário, parcelamento de multas de trânsito, instalação de câmeras em maternidades públicas para evitar troca e sequestro de bebês. Em 2014, reeleito como deputado federal, continuou em defesa da família e das causas sociais, como, por exemplo, a lei de sua autoria aprovada pelo Congresso, que fez justiça aos taxistas que, ao se aposentarem, têm o direito de repassar o exercício da profissão a um familiar. Em 2018, participa da eleição e, com mais de 83 mil votos, fica suplente da cadeira de deputado federal. Já em 2020, disputa novamente a eleição em São Paulo a vereador e assume a cadeira em 2021 com mais de 27 mil votos. Chamo o vereador Alex Pinheiro da Silva para a entrega dos títulos de cidadania piedadense ao senhor Rodrigo Augusto Moraes e ao senhor José Olímpio Silveira Moraes, hoje representado pelo senhor Rodrigo Augusto Moraes. Senhor presidente, Adilson Castanho, nobres vereadores, prefeito, Geraldo, Gildinho, nosso amigo, Sérgio, representante aqui da CIP, presidente da CIP, nosso município, tem feito um ótimo trabalho junto aos comerciantes de piedade. Senhor Jorge, representante do esporte, Deus abençoe a sua vida. Quero cumprimentar também a todos os presentes, entidades, representantes do nosso município, população presentes, homenageados. Também o ex-prefeito Júnior JK, presente conosco, lideranças. Meu boa noite a todos. Quero aqui, nesse momento, também homenagear também, né, a galera do Mimimi, né, Deus abençoe a vida de vocês, Sérgio Murakawa, tivemos oportunidade de trabalhar juntos, aprendemos muito com a sua pessoa, Deus abençoe a sua vida, e também queria aqui, colocar um parênteses aqui, que é um parênteses aqui, que é um parênteses aqui, que é um parênteses aqui, A Câmara Municipal de Piedade, representada pelo nosso presidente Alisson Castanho, está de parabéns. Estamos hoje, somos uma Câmara que trabalha respeitando as mulheres, enquanto aí fora pessoas querem fazer da mulher chacotas, ou tratar a mulher com o respeito que ela merece. nós estamos fazendo o inverso aqui hoje. E na pessoa da Kelly, estamos homenageando ela, né, foi homenageada aqui hoje, porque nós somos contra a violência contra a mulher. A violência contra a mulher a gente não autorera. Então, quero abrir esse parênteses. Nessa noite eu fico feliz de estar homenageando o meu deputado, amigo, né, também representando a Câmara dos Deputados, Rodrigo Moraes, da Lespe, aqui nessa noite. Deputado Rodrigo Moraes, quero dizer pra você que você já faz parte da família de Piedade. Você está em todos os lugares, em nosso município, trabalhando, né, temos visto a sua excelência ajudar na nossa saúde, trazendo ultrassom e tirando muitas pessoas da fila em Piedade. Vimos também o seu trabalho também no nosso parque ecológico, revitalizando aquele parque ecológico, junto com a gestão do nosso prefeito, Geraldo, e trazendo mais lazer para as pessoas ali. Vimos também a sua coragem de lutar pelo transporte escolar em nosso município, trazendo um transporte com dignidade, não só escolar, mas também esportivo, que esse transporte também ajuda a transportar as pessoas quando precisa do esporte. Vimos também a sua coragem de um dia em conversa comigo, atender um pedido de pessoas ali no bairro do Siriaco, há muitos anos, lutando e pedindo uma melhoria ali. conversando com a sua excelência, e o senhor prontamente, juntou o prefeito, viu o processo, foi até a Sabesp, brigou com a Sabesp e enviou a verba que hoje ali, aquelas pessoas estão com um radiante de alegria, através do seu trabalho, com a parceria com o prefeito Geraldo. Quero aqui pedir muito obrigado, obrigado mesmo, em nome daqueles moradores ali do bairro do Siriaco, que eles estão muito felizes. Foi uma conquista muito grande para o bairro, você não imagina o quanto você está ajudando a dar dignidade àquelas pessoas que estão ali, coragem de viver, dignidade no seu dia a dia, crianças que subiam a pé até lá em cima, com a sua mochilinha, parei à escola, porque o ônibus não descia lá embaixo, através da sua emenda, junto com o apoio da prefeitura, com o nosso prefeito, vai estar agora assaltado o local, e elas não vão mais precisar subir a pé. Muito obrigado por estar trabalhando pelo município, também quero aqui ressaltar o seu empenho junto ao deputado Luiz Carlos Mota, que tem enviado um veículo ao Laida Mônica, tem alguns representantes aqui hoje, Sérgio também é um dos representantes aí, que está ajudando muito o Laida Mônica. Espero que o senhor continue trabalhando e ajudando o nosso município, porque o nosso município é um município muito carinhoso, e com certeza, aquilo que o senhor tem plantado em piedade, com certeza o senhor vai colher. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. 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 na cidade de Piedade, aqui na Câmara Municipal. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade. E quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o presidente dessa casa, o vereador Adilson. Cumprimentar também aqui o vereador Alex, no qual me propôs aqui, nos propôs o título, cumprimentando todos os vereadores, cumprimentar o nosso querido prefeito Geraldinho, e agradecer pelo carinho, por ter aberto as portas do executivo municipal, para que nós pudéssemos estar realizando esse trabalho, fazendo essa intermediação do governo do estado e do município. Cumprimentar aqui também o senhor Sérgio Luiz, presidente da CIP, e agradecer, cumprimentar o senhor Jorge Osako, da Associação dos Presidentes de Judô. Cumprimentar aqui também todos os amigos homenageados de hoje, as colegas. Agradecer a imprensa, vejo o Juninho aqui também, cumprimentar ele também aqui. E a todos, né, que nos prestigiam aqui hoje, na cidade de Piedade, né? Justificar a ausência do meu pai, infelizmente, houve um imprevisto de última hora, mas graças a Deus ele tá bem. Em breve, numa sessão de câmara, estará aqui presente pra poder fazer o agradecimento da homenagem que enlevo hoje, né? Assim que eu encontrá-lo pra poder entregá-lo, né? Mas eu fico muito feliz, fico, assim, muito contente de poder me tornar filho, Geraldinho, agora de Piedade, e essa nossa responsabilidade aumentar. Estou no terceiro mandato como deputado estadual, e o nosso querido Alex, nosso vereador, pôde citar aqui um pouco daquilo que nós fizemos agora nesse último mandato, que eu posso assumir a partir de 2019, mas nos outros anteriores, sempre que estivemos trabalhando por piedade, encaminhando recursos, meu pai enquanto deputado federal, e eu como deputado estadual. Mas só nesse último período, esses recursos ultrapassaram a ordem de um milhão de reais. Se a gente for ver o que foi feito ali no parque ecológico, o equipamento de ultrassom, o ônibus escolar, os mais de 700 mil reais que estão sendo investidos ali no bairro do Siriaco. Então é com muita alegria que nós estamos vendo, não um conto, não uma história, né, Geraldinho, de política, porque às vezes a gente anda na rua, as pessoas, não, porque político promete, promete, fala que vai fazer, é ano de eleição, é isso e aquilo. Não, são questões, são obras, são equipamentos já entregues para o município. Então, agora com essa responsabilidade maior, Alex, nós vamos poder nos empenhar muito mais e poder ajudar muito mais a cidade. Então eu só tenho que agradecer à Câmara Municipal, os vereadores que aprovaram essa homenagem, para que hoje nós nos tornemos filhos de piedade, e com esse compromisso, independente de sigla partidária, poder recebê-los lá em nosso gabinete, no nosso escritório, e a gente poder fazer essas alianças em benefício da população, trazendo recursos na área da saúde, na área social, na área da infraestrutura, para que a gente possa ver piedade sempre crescendo e desenvolvendo, e o povo feliz, podendo ver as obras, né, prefeito, como eu vi lá o vídeo que o senhor gravou, o povo contente, o vereador Alex, de ver o asfalto chegando, e podendo ali realizar um sonho daquele bairro de muitos anos de espera. Então é isso que eu queria dizer, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Anuncio a palavra do vereador, senhor Joacildo Xavier dos Santos, do Baiano do Caetizal, representando o Poder Legislativo Municipal. Cumprimento o senhor Adilson, presidente da casa, o senhor Geraldinho, prefeito municipal, que compõe a mesa, o senhor Sérgio Pereira, presidente da CIP, e o senhor Jorge Ossato. Demais autoridades presentes, colegas vereadores, homenageado e público presente, e internauta. O meu boa noite a todos. Senhoras e senhores, me sinto muito honrado, nessa noite, para se representar, meus colegas vereadores, nessa solenidade. Nessa noite, está sendo homenageado com a distinção do mérito esportivo do município de Piedade, a senhora Kelly Mendes Zabotti, e a equipe de bike, grupo Mimimi MTB, com os títulos de cidadania, o senhor Sérgio Iuri Muracal, Rodrigo Augusto Moraes e José Olímpio Silveira Moraes. Os currículos demonstram que todos são merecedores das homenagens. A senhora Kelly é uma esportista nata, vem de uma família de esportista, hoje pratica e se destaca no French Football, French Football, conquistando muitos títulos. A equipe de bike Mimimi é um exemplo de união, perseverança, fé e amor ao esporte, e composta pelos ciclistas Adriano Lemes, Flávia Paz Bueno de Camargo, Laine Chiemi Mizotti, Marco Januário Pinto Filho, Marcos Roberto de Oliveira, Regiane Barros, Valdilei Patique, Mariano Franco, e Vanessa Cristina Vieira. O senhor Sérgio Iuri sempre se destacou nas suas atividades profissionais, empresariais, bastante participativo nas atividades sociais do município. Também é um esportista, judoca faixa preta de segundo dano. Sem dúvida, é um homem honrado e merecedor desta justa homenagem. O senhor José Olímpio e seu filho Rodrigo Augusto nasceram em Itu e hoje se tornam cidadãos piedadenses. Quando o nosso colega vereador Alex nos apresentou a biografia dos homenageados, ficou evidente o espírito público de ambos. Preocupado em servir a sociedade, razão de seres bem-sucedidos na política, são membro da Igreja Mundial do Reino de Deus, por onde atua ativamente na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam sempre bem-vindos à piedade. Em nome de todos os meus colegas vereadores, parabenizo os homenageados e considerando que a prática do esporte é saúde, permito, termino minha fala com uma definição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença. O meu muito obrigado. Obrigado. Anuncio a palavra do Excelentíssimo Senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Boa noite a todos. Que bom estar nesta noite tão gostosa, festiva, onde nós tratamos de esporte. Isso é muito bom. E eu sei o quanto isso transforma a vida e transforma a sociedade. Estava ali conversando com o Jorge, falando um pouco do Sérgio, da questão do esporte, né? Nova gerações que estavam lá, que construíram e gerações que estão chegando. Que alegria. Que noite especial. Quero saudar o presidente da Câmara, Dilson Castanho, por mais esse brilhante evento. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu sinto muito feliz de estar nesta casa, onde fiquei por bastante tempo. Inclusive com vários daqui juntos. E eu me sinto em casa mesmo. Eu gosto demais daqui. E quando estou aqui, estou muito bem, viu, Prefeito? Muito bem mesmo. A todos os vereadores, minha saudação, meu boa noite. Me permita nominar todos eles, todos eles, presidente. O Baiano, o Tatu, o Caio, o Xandinho, o Alex, Zé Anésio, o Maurinho, Maria Vicentina, Ney, de forma muito especial, saudar, deputado, porque todos eles, e eu falo, porque eu vejo que cada um aqui se empenha, mas de dia e de noite, para trazer o que há de melhor para a cidade. E isso nos dá ainda mais motivação. Porque não é fácil. Mas quando você está próximo das pessoas, conversando, dialogando, fazendo as coisas de forma correta, a vida se transforma. E isso eu tenho visto esta Câmara bastante empenhada. Todos. E isso me deixa também muito feliz de viver esse momento tão importante da nossa cidade. Quero saudar o Gilmar, do Lar da Mônica. Nós entregamos, início do ano, né, Alex, o carro para a entidade, através de uma emenda do Mota, e com uma intermediação muito especial também do Rodrigo. Cláudio Pereira, ex-vereador, também presidente da Câmara, está aqui presente. Cláudio, muito obrigado. Nosso querido médico Cláudio. Eu sempre falo isso, Cláudio, eu vou repetir, mas o Cláudio acompanhou quando eu nasci. Literalmente, acompanhou o meu parto. Está aqui, eu gosto sempre de lembrar isso. Gratidão é tudo, viu, Cláudio? Sérgio, presidente da CIP, grande parceiro da administração, nós temos feito bastante parceria com as entidades, e a CIP tem sempre estado ao lado de piedade, ao lado da cidade, ao lado do crescimento do município. Derli, OAB, nós tivemos uma importante reunião hoje de manhã, Derli, e que bom que a gente pode estar de alguma forma ajudando na questão da vara trabalhista. Vamos ver o que a gente pode fazer e estaremos sempre à disposição. Também a representante do Candelar do Lar de Jesus, a Maria, aparecida junto com a gente, e também estendo o meu agradecimento ao Jorge, atleta Jorge, que está aí há tantos e tantos anos lutando pelo esporte piedadense através da associação, né, Sérgio? E agora, recentemente, estive em um evento com ele, crianças, dois, três, quatro anos, presidente, ali, disciplina, esporte, muito bacana, um trabalho espetacular, que ele continua fazendo, continua ali ativo e trabalhando pelo esporte piedadense. Nossos sinceros reconhecimentos. A todos os amigos e amigas que acompanham pelas redes sociais, nossa boa noite, e também, de forma muito especial, a todos os presentes na atividade desta noite. E aí, eu quero voltar ao Sérgio, dizer ao Sérgio que esse título, eu até brinquei, ele recebeu hoje o título de cidadão benemérito e eu estava brincando com ele, que veio no momento que representou, mas que ele já é cidadão benemérito há muitos anos, por tudo que você tem feito, Sérgio. Eu acompanho o trabalho do Sérgio, nós acabamos aí sempre se encontrando nas entidades, nas atividades da cidade, na vida pública, na vida comunitária. Eu acompanho. Parabéns, Sérgio. Mais que merecido. Parabéns mesmo. Falo com toda sinceridade do mundo. Obrigado por ser esse cara que ajuda a cidade. De fato, ajuda. Pensa a cidade. Ele nos ajuda a pensar a cidade. Às vezes, quando você tem uma decisão a tomar, uma proposta, um projeto, ele nem sempre está 100% certo naquele projeto. Ele precisa, às vezes, de um adendo, de um ajuste, um acerto. E a opinião das pessoas, a participação das pessoas, daqueles que têm já passado por aqueles caminhos, por aquela vivência, nos ajuda muito. E o Sérgio é uma pessoa que sempre que ele vê alguma coisa que vai trazer benefícios para a cidade, ele está lá para ajudar. Jamais para atrapalhar. Sempre para ajudar. Parabéns. Parabéns mesmo. Ao Marcos Roberto, representando o ciclismo de piedade, eu queria dizer da importância do ciclismo. E a cada dia, o ciclismo se transforma ainda mais aqui em piedade. Ele traz para a piedade, além da questão do bem-estar, do esporte, ele traz turismo, desenvolvimento e economia. Não é à toa que nós estamos falando de Rota da Capelas através do ciclo Rotas, desse importante papel da associação que vai, com certeza, eu tenho certeza, nós só estamos plantando a semente, vai ser transformador no estado de São Paulo e, por que, está Brasil. Eu conheço bem a rota lá do Caminho da Fé e o nosso, as características da Rota das Capelas, ela tem tudo, mas tudo para dar certo. E já, convido a todos, nos próximos dias, ainda não temos data, estaremos inaugurando. Também, para quem passar, para quem for atleta de ciclismo ou faz caminhada e passa pela Estrada Velha de Sorocaba, vai ver que foi mexido em toda a extensão da Estrada Velha de Sorocaba, que ela foi adequada agora, ela foi feita toda uma preparação de solo para quem passar lá para atender os ciclistas. Também os ciclistas, os pedestres que passam lá e, lógico, as pessoas que acessam, mas de forma especial porque é uma rota muito importante da cidade que atrai o ciclista de nível inicial, médio e também o treinamento, por exemplo, de um Xavier que hoje está representando piedade praticamente no mundo inteiro. Quem não conhece o Xavier hoje no Brasil falando de ciclismo, que começou a treinar ali. Então, se vocês hoje passarem na Estrada Velha de Sorocaba, vocês vão ver que ela está toda adequada, adaptada para que a gente possa ter um esporte de ciclismo adequado. Tem trecho da Estrada Velha de Sorocaba que ela foi aterrada quase 50 centímetros para que o ciclista possa ter uma melhor condição de uso daquele espaço. Fizemos o mirante e agora seguem as obras para que a gente em breve possa entregar ali aquela rota que, de forma especial, como eu disse, ela pode atender aos ciclistas iniciantes. Quem sabe a gente terá aí pelo futuro não só pessoas praticantes do esporte, mas também grandes atletas com alta performance treinando ali. Kelly, obrigado pela sua presença, muito bacana, eu acho assim, o Rainus, ele tem essa, essa, esse trabalho voltado para o flag, mas também para o futsal. Começou agora com a parceria com a prefeitura. Parabéns por tudo que você tem feito, uma menina jovem, menina jovem representando as mulheres e trazendo de fato o esporte do flag para a cidade de Piedade. Vocês não têm noção hoje de como é visto o flag no município de Piedade. É um esporte novo no Brasil, mas aqui em Piedade de forma especial hoje ele é visto e nós vamos chamar não só a capital do Alcachofra, nós vamos ser também a capital do flag. Se depender da nossa gestão, nós vamos trazer todos os principais campeonatos aqui em Piedade. Eu já falei isso para vocês, só estou repetindo agora publicamente para que a gente de fato faça isso. Então leve, Kelly, as minhas homenagens a toda a equipe que já vem e não é de hoje trabalhando isso e podem contar com a gente. Eu enquanto prefeito e tenho certeza dos vereadores, a nossa missão é facilitar. O esporte vocês sabem fazer, a nossa é facilitar para que vocês façam e tenham oportunidade de fazer cada vez melhor. Então conte com a gente, parabéns pelo seu desempenho nos campeonatos que você tem participado e obrigado por você representar a nossa cidade no país inteiro. O flag hoje com certeza está em expansão e vamos trazer ele para a Piedade e vamos acolher esse esporte também aqui no nosso município. e para não me estender muito mas já de forma de forma em agradecimento Rodrigo, obrigado cara. Você transformou o bairro do Ciriaco. Você transformou o bairro do Ciriaco. Já está convidado terminando aqui se você eu sei que a sua agenda é apertada para ir lá ver como ficou aquilo. Então o título de cidadão ele como você disse e me permita falar isso também ele traz mais responsabilidade para você com certeza mas também traz muito mais carinho dos moradores da cidade e ali do bairro do Ciriaco Rodrigo eu acho que você você precisa passar lá para você sentir do povo o que é você transformar com esgoto e com asfalto uma comunidade que esperava há muitos e muitos e muitos anos para que aquilo fosse feito. E quando nós assumimos esse desafio junto com o vereador Alex fora todas as outras emendas eu vou falar dessa em especial para não me alongar muito porque foi transformador. Terminando aqui você está convidado a gente fica um pouquinho aqui mas a gente vai lá nem que seja 11 horas da noite meia noite eu quero ir com você lá. É transformador. Eu acho que é isso presidente é a nossa missão é transformar a vida das pessoas com qualidade de vida. E vocês vereadores têm feito isso buscado recurso junto não só ao Rodrigo mas a todos os deputados para que a gente possa ter recurso para investir. Isso está acontecendo. Rodrigo obrigado manda um abraço para o seu pai e eu brinquei com ele que as obras agora ultrapassaram a casa dos 700 presidente agora mas agora com o título porque em outubro agora tem emenda parlamentar eu acho que tem que dobrar não tem não não é presidente precisa dobrar. Parabéns Rodrigo seja bem vindo sempre a piedade e agora piedadense. e eu encerro dizendo me referindo ao presidente da Câmara de Oscastanho dizendo da importância desse evento que vocês realizam todo ano homenageando hoje também o título do Benemérito e o de Cidadão mas também quando todo ano é feito aos desportistas da cidade parabéns que continue há muitos anos faz com certeza vai continuar esse é um momento que a gente pode fazer uma reflexão inclusive a respeito do esporte e a transformação que ele faz na vida e na sociedade uma boa noite a todos meu muito obrigado e vamos pra frente sempre anuncio agora agora a palavra do excelentíssimo senhor Adilson Castanho presidente da Câmara Municipal de Piedade para suas considerações finais e encerramento da cerimônia boa noite a todos quero iniciar minha fala agradecendo a Deus pela vida pela saúde e por esse momento são momentos que gravam na vida da gente né casa cheia as pessoas homenageadas e os que vêm aqui para prestigiar quero iniciar saudando meus colegas vereadores saudando e agradecendo pela paz que reina nesta casa graças a Deus aqui a nossa discussão é o bem comum da população e isso dá tranquilidade para a gente trabalhar para a gente conduzir e eu fico muito feliz pela união que existe entre nós vereadores o senhor sabe disso prefeito boa noite obrigado por participar aqui com a gente como você mesmo disse né faz parte da sua história o início né a carreira política obrigado e o senhor deve ser testemunha de tudo que eu estou falando que aqui não tem como o deputado nos falou aqui o deputado Rodrigo não existe questões partidárias existe sim o interesse do bem comum também quero agradecer a presença do Sérgio que acompanha a mesa em nome dele todos que aqui estão né nossa população a nossa sociedade e principalmente os representantes das entidades né a entidade ela é um braço a mais para nós para o poder público que muitas coisas que nós não alcançamos essa garra essa luta e essas pessoas fazem a diferença completam aquilo que é obrigação do poder público mas nem sempre a gente consegue essa é a grande verdade e a gente tem pessoas assim e muitas no nosso município então é motivo de ficar feliz para os atletas tem aí um exemplo senhor Jorge o saco isso mostra que praticar esporte é muito bom tá aí com saúde firme forte lúcido participando desse momento isso deixa mais que evidente que o esporte faz bem que o esporte faz parte da vida de cada um cada um na sua modalidade cada um do seu jeito uns profissionalmente outros como lazer enfim né senhor Jorge muito obrigado pela presença o senhor muito nos honra e o senhor também é uma pessoa que faz parte da vida de muita gente nessa cidade em se tratando dos ensinamentos né das famílias dos filhos que ali passaram né é uma vida que o senhor vem aí dedicando aos jovens né aos iniciantes né e tantas pessoas eu falo isso porque dentro da minha casa eu tenho esse exemplo aos homenageados dessa noite eu quero iniciar parabenizando a Kelly né o currículo já fala por si só de todos os homenageados mas eu faço questão de parabenizar e parabenizar também o vereador Xandinho pelo olhar em escolher a Kelly para representar no dia de hoje todos sintam-se homenageado porque já diz é um time é uma equipe e tudo mais mas o currículo dela é um currículo maravilhoso como já foi falado aqui uma vez apresentado na Câmara todos os currículos a gente teve o prazer de aprovar Kelly parabéns que Deus te abençoe te ilumine que você continue sendo esse grande exemplo para o nosso município o Marcos né ele já disse aqui é locutor trabalha com os eventos enfim mas um momento difícil no momento em que todos nós sofremos e muito além da questão do trabalho financeira emocional ele achou ali no pedal uma força para lutar para vencer e para passar por esse momento tão difícil que nós passamos e estamos estamos ainda caminhando né trabalhando para vencer tudo isso deputado muito obrigado Deus abençoe pelo carinho com o nosso município seja sempre muito bem-vindo aqui em piedade vereador Alex parabéns pela indicação tanto do Rodrigo quanto do pai né pessoas que olham por nós merecem sim o nosso amor o nosso respeito o nosso carinho quem olha pelo nosso povo ama nosso município Sérgio Murakawa ser humano maravilhoso tive o prazer de ser vereador e ele estar ali junto da ex-prefeita Maria Vicentina no gabinete cuidando do nosso município sempre calmo sempre com uma palavra branda acalmando principalmente eu que tenho esse gene forte né Sérgio mas assim sou currículo tudo que você fez e a sua forma de ser mostra que o mundo tem jeito o mundo tem pessoas pessoas boas a grande maioria são pessoas boas e você faz parte dessa transformação parabéns parabéns mesmo parabéns a vereadora Maria Vicentina que indicou o seu nome uma escolha maravilhosa também quero também saudar aqui vice-prefeito ex-vice-prefeito Júnior JK assumiu nosso município como prefeito também tem meu respeito minha admiração obrigado pela presença ex-vereador ex-presidente desta casa doutor Cláudio Pereira obrigado pela presença é sempre uma honra a gente ter pessoas assim no nosso meio nesta casa tive o prazer de ser vereador no meu primeiro mandato com o doutor Cláudio sempre dedicado também ao melhor para o nosso município meu amigo coronel Dias que felicidade ver o senhor por aqui que felicidade que o senhor também faz parte da história do nosso município o senhor trabalhou aqui o senhor se dedicou o senhor plantou uma semente aqui e o senhor é muito querido não só da minha pessoa como de muitas pessoas que eu conheço obrigado pela visita todas as autoridades aqui representadas temos aí o presidente da OAB muito obrigado aos secretários da prefeitura municipal aos nossos colaboradores aos funcionários desta casa sem ele sem eles nada seria possível em nome do Rodrigo que pilotou aqui e muito bem parabéns a todos e Deus abençoe e eu quero agradecer muito mesmo por esse momento por essa noite e que venham muitas mais deste jeito boa noite a todos Deus abençoe antes de encerrar um café um suco pra gente tomar rever os amigos bater um papo e declaro encerrada os trabalhos de hoje e um desculpa Obrigado.